Sereno, sereno Sereno também é o ovalho no galho da flor Cai sereno, sereno, sereno Quem tem o sereno nos olhos perdeu seu amor Cai sereno, sereno, sereno Sereno também é o ovalho no galho da flor O vento carrega a tristeza no colo do tempo A noite parece uma soite que fere o luar O brilho das estrelas de repente se apagou Por isso é que eu canto sereno Cai sereno, sereno, sereno Quem tem o sereno nos olhos perdeu seu amor Cai sereno, sereno, sereno Sereno também é o ovalho no galho da flor Nessa vida tudo passa, também passa nostalgia Passo sereno que embalo poeta e também alegria Só não passa essa saudade que eu carrego Noite e dia cai sereno, sereno, sereno Quem tem o sereno nos olhos perdeu seu amor Cai sereno, sereno, sereno Sereno, sereno também é o ovalho no galho da flor O vento carrega a tristeza no colo do tempo A noite parece uma soite que fere o luar O brilho das estrelas de repente se apagou Por isso é que eu canto sereno Cai sereno, sereno, sereno Quem tem o sereno nos olhos perdeu seu amor Cai sereno, sereno, sereno E sereno também é o ovalho no galho da flor Nessa vida tudo passa, também passa nostalgia Passo sereno que embalo poeta e também alegria Só não passa essa saudade que eu carrego Noite e dia cai sereno, sereno, sereno Sereno, sereno Quem tem o sereno nos olhos perdeu seu amor Cai sereno, sereno, sereno Também é o ovalho no galho da flor Sereno também é o ovalho no galho da flor Sereno também é o 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 E aí